Olá pessoal, a pedidos eu vou cantar o Rei da Aguasca de Tuniquitinoco. É um grande sucesso da década de 60. Doutor delegado, eu peço licença Na sua presença uma história contar Eu não sou valente, nem sou criminoso Mas sou milindroso na parte moral Eu moro no rancho com a minha amada Na beira da estrada, nas águas dela Da lida do gado, eu volto cansado E fazendo a grada, ela vem me abraçar Cheguei no meu rancho na boca da noite Achei a cabocla num canto a chorar Perguntei pra ela por que chora tanto Banhada de pranto, me pôs a contar Eu vinha voltando da venda da estrada Bem perto de mim vi um carro parar Aquele ricaço pegou no meu braço Lutei com o caboclo pra poder escapar Eu piquei dispara, meu burrão tortilho Virei corrupio, pra trás eu voltei Eu cheguei na praça, lá estava o ricaço Contando com graça de tudo o que fez Eu já fui chegando e o cabra surrando Puxou dou revolve, mas tempo eu não dei No cabo do rei, eu tirei seu galeio No meio da rua, dei com as cargortês Está aí na porta da delegacia Marra dor na chincha do meu tortilhão Me entregou ricaço, doutor delegado Quem tiver errado, vê a punição Caboclo vai embora, mas deixe seu rei Vai servir despeio da grande edição E pra esse homem sirva de exemplo Em mulher dos outros, não por mais a mão